Uma, duas e meia e... Oi, meu bem! Tudo bem, gente? Hoje eu trago um vídeo pra vocês muito legal. Estou indo hoje é domingo, acabei de tomar banho e eu tô indo pro meu adversário de Dudu. O meu adversário de Dudu, que é o meu sobrinho, filho de Laís, e o meu adversário dele vai ser do Halloween. Então eu decidi me arrumar de Halloween. É uma festa, assim, bem simplesinha, os meus adversários de Dudu. Sempre é uma coisa... Na verdade, todos os meus adversários, tanto de Dudu como de Lulu, é uma coisa mais simbólica, tem pouquinha gente e tal. Então, assim, não é uma super festa, como a de um ano. Mas, enfim, é do Halloween. E eu vou me arrumar pra chegar lá no mood da festa. E aproveito e mostro pra vocês algumas opções de roupa pro Halloween, porque estamos em outubro, não é isso? Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal. A gente tá rumo a 5 milhões. Então se inscreve, chama tuas amigas pra se inscrever. E aí vocês ficam aqui, ó, fazendo maratona de vídeo, Laura Brito, porque é muito legal. Tá tendo vídeo todos os dias aqui no canal. Então vem aqui pro canal, todos os dias tá tendo vídeo. Ativa o sininho de notificação, porque eu não tenho um horário certo pra postar. Ou é por 6 às 7 horas da noite, ou meio-dia, enfim. Então é isso. Vamos embora. Se você gostar muito desse vídeo, meta de 50 mil likes, será que a gente consegue? Meu Deus, tô com medo. Vamos embora. Acabei de tomar banho, já tô meio atrasada. E aí eu vou pegar algumas coisas aqui pretas, né, pra fazer a roupa do Halloween. Então vamos lá. Ó, eu tenho algumas coisas aqui pretas, ó. Que dá pra fazer uma roupa. Porque eu acho que eu vou de preto pro Halloween, fazer uma maquiagem... Não sei, eu não sei como é que eu vou fazer, não. Mas eu vou fazer alguma coisa mais simples. Eu tenho algumas opções, tenho algumas opções de bota também. E chegando lá, eu quero também arrumar Lulu, né, pro Halloween. Então vamos lá. Esse aqui, esse é um top. Com essa calça, eles têm os mesmos tecidos. E eu acho que eu vou pegar uma capa. Eu acho, né? Não, eu vou chegar no meu adversário, porque o povo vai rir de mim, vai dizer... Laura, é só o meu adversário. E um menino de seis meses, e você já viu toda de Halloween. É, é isso mesmo. Olha, coloquei a calça, coloquei o top. Eu tô parecendo a mulher gato, gente. Tô parecendo a mulher gato. Aí agora eu vou ver o que é que eu vou colocar pra compor esse look, né? Aí eu tô já imaginando eu chegando lá no meu adversário. E ninguém vai estar de Halloween. Só eu e Dudu. Não, eu espero que pelo menos Dudu esteja de Halloween, porque é o meu adversário do Halloween. Então, eu espero que ele esteja de Halloween. Eu escolhi essa bota. Tem aquelas outras ali, mas eu preferi essa, porque essa é mais discreta. E aí eu pensei numa capa. Eu tenho isso aqui, que não é uma capa. Isso aqui é um negócio de saída de praia. Mas eu acho que eu vou usar como uma capa, gente. Isso aqui é de praia. Não tem nada a ver com Halloween. Quer dizer, não tem a ver com Halloween, né? Tem tudo a ver com Halloween. Gente, vou mostrar pra você. Olha como ficou essa capa. Ó. O que vocês acharam, hein? Chegar assim as bruxas. Soltem as bruxas. Meu Deus. Mas eu não sei. Eu não sei o que é que eu quero aqui. Porque eu tenho outra saída de praia aqui preta. Não, mas isso aqui é uma saia. Ah, eu acho que isso aqui vai ficar legal. Ó, eu vou colocar essa. Fica de dica pra vocês de look, né? Porque isso aqui é uma saída de praia. E isso aqui é uma saia de saída de praia. Que eu vou colocar aqui, ó. Fica mais uma capa, né? Eu acho que eu preferi a outra. Ó. Acho que a outra ficou melhor, né? Gente, eu vou levar as duas. Que aí eu vejo qual que eu quero usar na hora. Eu tenho certeza, gente. Certeza. Que só vai estar eu de Halloween. Mas eu adoro. Eu sempre fui assim. A diferentona. Mas eu tô com muita vontade de me arrumar pro Halloween. E eu vi essa oportunidade, né, gente? Penteando aqui agora o meu cabelo. Aí no cabelo eu acho que eu não vou fazer nada, não. Aí amei que eu vou fazer lá. Eu vou ligar pra Larissa pra saber de que horas vai ser esse mês-versário mesmo. E aí? Bora pro mês-versário? O churro vai de Halloween, não, é, mano? Eu não tô com roupa. Tem que pegar uma blusa do teu pai e botar preto. Amarrar, mãe. Que arruma um menino. Tô bonita? Calma que eu vou... Vem cá que eu preciso da sua ajuda. Vem aqui. Vem aqui. Cadê o painho? Tá pronto pro Halloween? Que marinha que ela fez a mega produção. Nada contra o nariz de percurso em casa mesmo. Eu vou pegar ali um nariz de bruxa que eu tenho. Gostou? Gostei, minha filha, da produção. Agora, será que vai ser mesmo do Halloween? Bora-se embora. Tem um monte de fantasia do Halloween aqui, ó. Vou pedir pra Maicon pegar, porque tem o nariz de bruxa, tem tudo que eu quero usar. Eu quero ir caracterizada. Então bora lá. E aí? Chapéuzinho da bruxa. Vou colocar esse. E eu achei que eu tinha muita coisa, né? Eu não tenho quase nada. Minha gente, ele se animou, foi. Mãe! Gente, eu não gostei. Tá bom? Não. Mãe, a minha ideia, o povo comprou. Agora eu quero com a roupa. Eu compro a ideia. Gostaram? Gostei. Gente, chegamos aqui, ó. Na casa do Laís. Eu tô toda de look. Mãe, eu não tô entendendo. Ela acha que vai ter alguma coisa que eu tô inventando, né? Com certeza não é mesmo. Tem não, a gente tá levando as coisas. Mas tá de roqueiro. Mas tá de roqueiro. E de que? Cortícia, é? Vampira ou que? Eu tô de vampira. Mas vamos ver. Vamos. Ai, gostei da máscara. Na saia que eu tinha mostrado pra vocês, ó. Mãe, eu coloquei aqui, mãinha, pra fazer a capa da bruxinha. Tu tá entendendo? A bruxa! Pera aí, mãe, pera aí! Vai, olha aqui! Meu Jesus! Pris, eu tô passada! Que isso, filha? Tira, carinho, tira! Vem, ó, 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 ó. Ih! Ela não tá entendendo nada. A gente veio tudo de Halloween lá. Agora eu vou me maquiar. Vou fazer uma maquiagem, assim, de Halloween. Acho que eu vou fazer vampiro. Porque eu achei que tô parecida com vampiro. E eu tenho um make artístico, eu tenho um... Ai, eu trouxe tudo. Eu tenho sangue fake. Algumas coisas, assim, artísticas. Vamos lá. Eu vou começar a me maquiar. Vou passar aqui o corretivo. Vou deixar, tentar deixar a minha pele um pouco mais branca. É uma make bem básica que eu vou fazer. Eu não vou fazer, tipo, uma super make de Halloween. Porque eu quero fazer outra produção, né? Pro Halloween mesmo e tudo mais. Como é só o meu adversário e tudo, eu vou me arrumar, né? Mas não vou fazer uma super maquiagem. Até pra não assustar Dudu e Lulu. Porque Lulu já ficou meio assustada com o nariz de bruxa. Imagina. Eu faço um negócio e Luísa fica com medo de mim. Deus me livre. Ó, passei aqui a base. Agora eu vou passar o corretivo. Pra ficar sem nenhuma olheira. E eu tô usando vocês como espelho, viu? Já tá tudo pronto. A festinha que a gente arrumou. Então agora eu tô correndo aqui pra me maquiar do Halloween. Agora eu vou tacar pó, bem pálida. Espero que ninguém se assuste. Que eu vou tacar o batonzão vermelho. Fiz a minha sobrancelha. E agora eu tô pegando o pó e tô colocando aqui pra poder ficar um pouquinho mais branca. Agora eu vou fazer uma coisa assim no olho. Fazer uma sombra esfumada aqui. Bem. Mortiça. Tem que ver de perto isso. Não. De perto não tá legal. Nossa. Deve estar tudo bem. Agora eu vou colocar máscara de cílios. Gente, essa criança gritando aqui. Meu pai. Nossa, eu tô sentindo falta de um contorno. Acho que eu vou fazer um contorno bem forte aqui. E aí eu vou tipo puxar pra cá, ó. Porque aqui é onde emagrece bastante, assim. Fica bem caveirona, sabe? Olha aqui. Pronto. Eu não vou colocar blush. Aí agora eu vou colocar um batonzão. Olha a cor. É, agora eu vou colocar iluminador. Ok. Passar um pouquinho aqui também. Arrumei minha maquiagem no espelho. Porque aqui eu não tava conseguindo arrumar. Sabe que eu queria colocar um cílio. Mas eu não trouxe cílio postiço. Mas agora temos o quê? Sangue. Colocar um pouquinho de sangue aqui. Deixa eu escolher. Primeira vez que eu tô usando. Meu Deus, pingou na minha roupa. Oh my goodness. Coloquei aqui. Um pouquinho de sangue. Tá bom. Terminado de me arrumar. Vem aqui, ó. Terminei. Olha o sangue. Deixei que eu fiquei com a maquiagem bem pálida. Minha capa. Vou colocar aqui minha bota. E tô pronta. Não sei se eu gostei disso aqui, não. Acho que eu vou tirar. Isso aqui. Olha nessa luz, gente. A maquiagem. E aí, mãe? Não vai assustar. Não vai assustar a Luísa, né? Então, gente. Vamos ver como é que vai ser. Não, o bom vai ser os confirmados de lá. Me vendo assim, né? Não, me vendo. Vai chegar eu assim. Aí o pão vai dizer a gente. Não vai dizer enfim, né? Gente, agora eu vou maquiar essa bruxinha. Tu quer passar batom vermelho, é? Cadê a boca? Tia. Não. Tia vai passar. Pronto. Espera secar. Perfeita. Vou botar o sangue agora. Porque agora... Olha o que eu vou fazer em Pedro. Deixa eu ver. Olha pra mim. Vigie pompi. Olha aqui. Aí tu quer mais aonde? Aqui, ó. Aonde que tu quer sair do nariz, é? Aqui. Aqui. Olha agora. Olha agora, mano. Agora é Isa. Vira aqui pra tia ver. Pode virar. Vai mostrar papai agora. Bora, vem que eu passo. Ó. Eu vou dar a Isa. Olha ela puxando, minha gente. Segura o batom. Agora tem que ficar com esse aqui. Bora. Mostra a mamãe. Vamos abrir lá fora. Olha a vampira, gente. Olha a vampira, gente. Me bate com sangue. Fê. Viu. Viu. Cadê a maquiagem? Deixa eu ver. Vixe, gente. Eles são cheios de... Eles são do rock. O meu tá só um sanguizinho. Eu não tava nem com fome, né? Vampirinhos. A boa festa. Aí a vampira já se desmontou. E aí? Menina, foi ótimo. Foi ótimo, né? Foi ótimo a nossa festa, minha gente. Tiramos fotos. Vou mostrar pra vocês. Eu tô toda desmontada, mas o meu sangue segue aqui, entendeu? Agora a gente vai fazer o quê? Porque o bom da festa é o quê? Não é levar? Vou levar. Já chegamos em casa. E eu amei essa roupa dele hoje. João, você tem que usar roupa de vampiro todos os dias. Você ficou muito linda com essa roupa de vampiro. Olha só aqui. Esse vampiro. Cheguei em casa. Tirei o sangue, né? Tirei o sangue porque eu vim dirigindo. Aí eu pensei, se eu paro numa lei seca alguma coisa, o povo vai pensar o quê? Tirei. Mas a maquiagem tá aqui ainda. Tchau, gente. Curta e compartilha. Até amanhã. Beijo. Nossa. Ai, amor. Dá tchau pras pessoas. Tchau, gente. Beijo. Foi bem legal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Se inscreva no canal. O que mais que a pessoa vai fazer? Curtir o vídeo. Compartilhar o vídeo. Assistir os outros que estão aqui embaixo. Curtir e compartilhar os outros. Pegar o link. Colocar no Instagram. Fazer um post. E tu vai pagar quanto? No TikTok. Fazer um... Um... TikTok. E aí tu vai pagar quanto? Depende. A gente contata aí no e-mail que a gente conhece. Beijo, gente. Tchau. Vocês gostaram da minha fantasia? Beijo. Tchau.